Eu vou trazer um texto agora que é de autoria de ninguém mais, ninguém menos e de forma ecumênica, é bom que se diga, do Papa Francisco. E eu queria que você levasse esse texto e essa mensagem para o seu coração. Não existe família perfeita. Não temos pais perfeitos. Não somos perfeitos. Não nos casamos com uma pessoa perfeita. Nem temos filhos perfeitos. Temos queixas uns dos outros. Decepcionamos uns aos outros. Por isso, não há casamento saudável, nem família saudável, sem o exercício do perdão. O perdão é vital para a nossa saúde emocional e sobrevivência espiritual. Sem perdão, a família se torna uma arena de conflitos e um reduto de mágoas. Sem perdão, a família adoece. O perdão é a assepsia da alma, a faxina da mente e a alforria do coração. Quem não perdoa não tem paz na alma nem comunhão com Deus. A mágoa é um veneno que intoxica e mata. Guardar mágoa no coração é um gesto autodestrutivo. É autofagia. Quem não perdoa, adoece física, emocional e espiritualmente. É por isso que a família precisa ser lugar de vida e não de morte. Território de cura e não de adoecimento. Palco de perdão e não de culpa. O perdão traz alegria onde a mágoa produziu tristeza. Cura onde a mágoa causou doença. Papa Francisco. Boa tarde e até amanhã.